Os militares lá em Uberaba salvando a vida da Sofia, Renato. A Sofia é tão bonito agora que o sargento fala assim, vem Sofia, nossa senhora. Os sargentos, Renato, do batalhão de polícia militar lá de Uberaba, o Vinícius Cartano e o Marcos Vinícius salvaram a vida desta bebê recém-nascida no início da tarde de ontem. Ela estava engasgada com leite materno. A criança foi levada pela família às pressas, sem desespero, para o batalhão lá em Uberaba e a polícia não hesitou em salvar a vida da Sofia. Que imagem, que imagem. Põe na tela. Sofia! Vem, garotinha. Vem, Sofia. Vem, Sofia. Vem, Sofia. Nós chamamos demais, meu amor. Vamos! Vem, Sofia. Vem, Sofia. É emocionante. Nossa. Até repita. Eu me emociono mesmo, sabe, Renato? Primeiro... E a família se ajoelhando, né? A fé das pessoas, né? Você viu ali, provavelmente a tia, a mãe, a avó ajoelhada, esperando pelo milagre. E o milagre veio, né, Renato? Pelas mãos desses heróis. Que a gente fala sempre do combate ao crime, de colocarem a própria vida em risco. E... Quando também acionados para salvar a vida. Olha, ele não hesitou. Fez ali o boca a boca. É... A manobra de Heinrich, que é aquela... Aqueles tapinhos ali. O tapa nas costas, né? Colocando a Sofia... E aí, quando ela volta a chorar, né? Nosso choro... Vamos ouvir de novo o chorinho da Sofia? E o Sarreto falando também, vem, Sofia. Vamos ouvir de novo o chorinho da Sofia, que é o choro da vitória, né? Põe aí. Uh... 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 Oh, Renato. Parabéns aos militares do 67º Batalhão de Operada. Eu não consigo nem imaginar, eu não consigo nem imaginar, quem já passou por isso, né? Graças a Deus eu não tive essa experiência, mas quem é pai, quem é mãe... Não, aí é assim, né, Tiago? Que desespero, que angústia. Você pensa bem, o plantão devia estar tranquilo, a turma lá esperando um BO acontecer, né? Tranquilo, lá em Iberaba, né? O batalhão, de repente chega a família... Domingão à tarde... É, e aquela cena, vamos ver de novo as senhoras ajoelhadas, vamos reparar, repara nisso. Provavelmente a avó, as tias, né, Renato? O fundo ali da cena, é de arrepiar, cara. Ali, olha. Isso depois do choro, né, Renato? Aí vem essa alegria. O alívio da mãe, dos familiares, né? Põe de novo o nome aqui, que eu li, minha diretora Isabela Redi, põe de novo o nome desses heróis, que eu quero mandar os parabéns de Iberaba. Sargento Vinícius e Sargento Marcos Vinícius. Sargento Vinícius Caetano, Sargento Marcos Vinícius, o nosso abraço, vocês aí do Batalhão 67 de Iberaba. Obrigado, que imagem, que imagem maravilhosa pra gente começar a semana tendo esperança na vida, tendo esperança nas forças das autoridades policiais, né, Renato?